Sem internet mais uma vez Foi a Vivo toda que saiu fora? Diz que foi a Vivo toda que saiu fora Pelo amor Ué, o Ariano, mas a luzinha não tá vermelha aqui não Diz que quando fica com a luz vermelha Porque é assistência técnica Que tá arrumando alguma coisa aí Sabia não? Não tem nada vermelho aqui não Tá tudo certinho, mas não tá funcionando Ué O que fazer quando não tem internet? Eu sei É bom que a gente fica sem internet Porque hoje a gente vai interagir E hoje é domingão? Um dia bom pra ir pra pracinha Bater uma bolinha Errou! A unidade de bicicleta A dona Maria teve uma ideia Vou nem falar Qual que é a sua ideia? Vai voar e vai dar certo Qual que é a sua ideia? Falta pra nós Vamos pra casa só O sangue de Jesus tem poder Já que estamos sem internet hoje Vamos ficar sem internet Hoje é domingo Ninguém vai vir arrumar no domingo, né? Às vezes vem, às vezes não Mas se não vier Vamos ver se a gente faz um programinha aqui Apesar que tá frio pra ficar na rua, né? A rua ninguém fica, né? Tá frio pra ficar na rua Isso não é nem na rua, né? Você acha que tá muito frio pra ir pra rua? Não estou suportando mais Vamos ver se a gente pelo menos joga uma bolinha, né? Quer dizer, eu não, né? Porque eu tô em recuperação ainda Eu sou o Vejas que quer jogar uma bolinha pra ver esquentar Você consegue fazer uma embaixadinha que você já fez Você vai mostrar essa calça nova? Não, não pode mostrar Não pode mostrar essa calça nova? Não pode, não é pra mostrar Não é pra mostrar essa calça nova Essa aqui é a calça nova dele Tira o emblema que tinha aqui, velho Ah, não era pra mostrar Negócio seguinte Acabamos de descobrir que a internet só vai voltar às 18 horas de hoje Parece que ela é 6 horas, né, filho? 18 horas e 6 horas, você sabia? Não Aí tá aprendendo Depois do 12, que é meio-dia, você conta 13, 13, 15, 16, 17, 18 Então dá 12 Depois 3, não é uma? 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 18 horas Já que só vai chegar a internet às 6 horas da tarde Vou aproveitar e vou jogar o GTA Mod Store Que não precisa de internet pra rodar Tá bom Então já abri aqui o aplicativo Quer dizer Precisa de internet só pra abrir, né? É a plataforma de jogo Que é a Rockstar E tá pela Epic Games Então eu fiz o que? Só roteei o celular do resto Pra gente abrir aqui Vou mostrar pra você que tá sem internet Então vamos aproveitar Vamos fazer o que? Vamos jogar um GTAzinho, né? Fazer um videozinho, né, filho? Dar uma fugir de polícia Que você acha? Sim, tem que pegar 4 estrelas, hein? 4 estrelas? Sabe como é? Mestre de hoje pegar 4 estrelas Mas eu não sou tão bandido assim, não Só você ir roubar no mercadinho Eu sou tão perigoso Que no GTA eles me dão meia estrela Então vamos brincar Vou mostrar pra vocês Que que eu tô funcionando Sem internet, ó Ó Vou desligar a internet aqui, gente Ó, pra vocês verem, ó Que eu usei a internet pra rotear Só pra entrar na Epic Games aqui, ó Vamos então desabilitar o Wi-Fi Ó Está desabilitado E vamos rodar aqui, então O modo Store de GTA V Já tá dentro da casa Já está funcionando De boas, de boas, de boas Vamos ver se vai ficar com essa roupa aqui mesmo Eu vou gravar a tela aqui Vou colocar minha foto do lado aqui pra gente ver Já comecei aqui Já peguei um modo diretor Escolhi o personagem da polícia Então vamos lá Fazer o que não se deve fazer por aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou com a polícia mesmo? Polícia mesmo? Vai com a polícia Cadê a polícia? Cadê a polícia? Esse aqui é Esquizão da polícia Não, perfeito não Perfeito não é Meta é alcançar pelo menos Quatro estrelas E dar fuga dos polícias Vamos ver se não é Consegue dar fuga dos polícias Vamos embora Que arma que eu tenho? Eu tenho granadas Tem pistola Tem essa micro Essa não sei o que lá E tem essa aqui E tem a doce Vou ficar com essa aqui É o caminhãozão Olha, já mostrou o dedo do meio pra mim já? Nossa Não, esse aí eu vou deixar passar Vou deixar passar esse aí Mas vamos lá É com o carro Vai mais rápido Não, quero de... Olha, esse aqui é rebaixado Quero esse aqui, ó Não, foi embora Vai embora, vai embora, vai embora Não dá tempo Não, já deu uma polícia Nossa, atropelou eu Você é doida Olha, tem um carro ali, ó Vou pegar aquele carro lá Vou pegar, vou pegar O povo tá fugindo, né? Vamos embora, vamos embora A polícia tá vindo Nossa, tem a polícia ali já, velho Tem a polícia aqui já, velho Nossa, o caminhãozão Eita, passa por cima da polícia Esse é o maluco Vai, cara, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai que a polícia tá vindo Vambora Fuga nas polícia agora Peguei o aviator da polícia Agora Olha, já tô com três estrelas A meta é pegar cinco ou quatro? Não dá pra chegar cinco Será que dá? Dá Nossa, nossa, nossa Ah, bati Nossa Vamos virar, vamos virar Vamos pro outro lado agora Olha a polícia aqui, ó Duas ali Já tem três polícia atrás de mim já Misericórdia O negócio eu não posso bater Se eu bater já era O que que eu falei? Ah, bateu Bati, não Vamos pro outro lado agora Sai fora, sai fora Fuzilei Vou fuzilar, tá, velho? Vou fuzilar, vou fuzilar Pronto Pronto Vambora Mais uma estrela? Nossa, tinha mais uma polícia ali já Olha a outra polícia aqui, ó Não é não Tocou três estrelas Tá vindo mais duas, quatro viaturas ali Nossa, fizeram até uma barragem Nossa Nossa Aê Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Vamos ver quem é mais forte O pneu estourou Nossa, agora eu tenho que pegar esses carros Vou pegar esse aqui, ó Vou pegar, vou pegar esse carro aqui, ó Morri Nossa, mas já Tô em rápido demais Morri rápido demais, tá louco Vamos lá de novo Segunda tentativa agora Cheguei três estrelas só, né Vamos tentar É, mas gravado agora aqui Foi Foi Ui, como é que Nossa, vamos lá Bom, já vou pegar a arma aqui já Já vou ficar com a arma aqui na mão Só tem caminhão aqui nessa estrada aqui, ó Oi, só carreta E atrás aqui Ai, atrás de mim tem um carro aqui, ó Atrás de mim tem um carro Para, rapaz Para, 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 para Ele não parou Não tem carro Nossa, onde vou? Vou pegar esse carro aqui, ó Nossa, vai dar um milho Vou pegar esse carro Vambora, filho Ninguém te respeita Vou pegar a polícia Pronto Nossa, você devia ter pegado um carro Pelo menos um carro de polícia Você explodiu Nossa, ainda não dá para pegar Não dá para pegar isso Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Vou atropelar ele Vou atropelar esse aqui também Pronto Três estrelas já Agora vamos ver Agora vamos ver A gente está na fuga de cinco estrelas Nossa Nossa Caraca, velho É difícil, mano É muito bom É difícil, cara Nossa, tem polícia atrás de mim aqui, ó Ele está atrás de mim Na frente também Nossa Nossa, velho Agora foi imitado Olha, tem outra polícia ali, ó Vira, rapaz Vira Vira Nossa, fizeram uma barreira aqui, ó Ah, bem-vindo Fizeram uma barreira ali para mim Nossa, você é doida Você vai conseguir Estou com três estrelas lá Está louco Eu queria mais duas estrelas Você vai ter que atirar Mostra Ó, tem polícia aqui, ó Ele vai jogar em mim Sabia Posso que você cai lá embaixo Cadê ele? Está atrás Oi Uh Eita Ah, perdi o controle Perdi o controle Perdi o controle Vamos lá, vamos lá Volta a mão aqui Ó, pai Se tiver uma descida Você desce Aí Isso Tipo assim, aí Nossa Cadê ele? Agora estão lá em cima Agora é Nossa, já tem uma aqui Nossa, velho É muito difícil, mano Nossa, bati Vamos lá Vai, cara Sai vazado Vou matar ele já Nossa, acabou a batida Ah, eu estou jogando granada Ah Então vamos jogar granada Ó Vou jogar granada Ó, tem um polícia aqui dentro Tem um polícia morto ali dentro Ali, mano Vixe, agora lascou Porque agora vou ter que sair do carro Ixi, desculpa Eu vou ter que sair do carro Ih, vou morrer Vou morrer, vou morrer Não vai não Já pega o carro aí dele Não vai não, já pega o carro aí dele Não vai não, já pega o carro aí dele tá muito ruim essa estrada aqui, cara. Olha a barreira ali ó, a barreira aqui ó. Ele joga negócio no chão, faz estourar. Furou o pneu? Furou. Pula aí, pula aí. Não, se eu pular aqui eu vou morrer. É, é. Pera aí que eu vou pegar outro carro agora. Ah, vou morrer. Aí o carro é na sua frente. Vou morrer. Nossa, eu vou morrer, vou morrer. Nossa, agora eu morri, velho. Caraca, mano do céu, morri pra caramba. Deixa o like. Terceira e última vez agora. Não é possível que eu não consiga, eu te sei que estrela, velho. Você vai conseguir. Só três estrelas, na hora que eu consegui quatro estrelas, não me gravei. Imagina cinco, imagina cinco, como que deve vir. Nossa, deve vir. Ih, agora não quero entrar mais. Cinco aves, vinte por isso e três fatos. Vamos lá, já vamos roubar já. Olha, tá a carreta aqui. De carreta ninguém me para. Vou pegar um caminhão. Vai, tira, sai forte, tizão. Vai, tizão. Libera o beco aí pra nós. Vamos embora. Troca a música. Sem música, sem música. Sem música, quer pra... Não, meu filho, quer assim? Pronto, sem música. Ixi, uma estrela apareceu e já vai sair. Uma já. Tá com medo, eu vou te achar. Vamos começar a fazer bagunça aqui. Olha, já tá vindo já. Muitas polícias não morreram. Cadê esse? Tem uma aqui na frente que já. Ó, um já matou já. Ó, um já foi. Três estrelas já? Nossa! Ó, tem polícia do outro lado lá. Ó o hacker. Já matei, ó. Volta a frente aí. Ó, um já foi. Ó o hacker ali, pai. Ixi, vambora com o Agatha ali. Vambora, vambora, vambora. Vamos empurrar aí. Quatro estrelas, velho. Já tô com quatro estrelas. Quatro estrelas. Duvido que você dá a fuga dela. Será que dá cinco estrelas? Pega cinco estrelas pra dar fuga primeiro. Nossa, furou o pneu. Você vê? Não, furou. Não furou. Ó a SWAT ali. A SWAT já veio também, ó. Vamos lá. Eu quero ver polícia no barra aqui, ó. Ah, cara. Cadê? 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 Nossa! Ui, olha isso, cara! Ui, tem polícia aqui. A SWAT ali na frente, né? Nossa, matei a SWAT, cara! Maluco, matei a SWAT, velho. Quatro estrelas. Cadê o águia? Cê é louco, filho. O águia vai matar eu. Vai não. E se eu fugir de moto? Cê é? Só que você se bate, né? Cê é? Cadê? Nossa! Olha! A viatura capotou! Olha a SWAT aqui, mano! Nossa! Nossa! Agora já era! Agora já era! Você ficou empurrando ela? Não, eu vou sair daqui ainda. Vou sair daqui, ó. Vou empurrar todo mundo, ó. Vou empurrar todo mundo, ó. Agora já era! Agora já era! A SWAT matou eu! Que burro! A gente não conseguia cinco estrelas, mas pelo menos fui quatro. Eu era tão perigoso que eu tinha meia estrela só. Mas a gente conseguiu, né? Divertir um pouquinho com o GTA aqui. Quer dizer, eu me diverti, né, com o GTA. Sem internet, sem nada, tá vendo? Mas já... Pelo menos já não ficou... O dia já não ficou chato sem internet aqui. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!